Pressione G para comprar cocaína. Aí tio, tá perdido? Não, não. Pressione G para usar cocaína. Ela aumentará temporariamente sua resistência física, sua habilidade com arma. Sua saúde será afetada enquanto... Tá afim tomar uns pipoco, maluco? O que você tá falando, caralho? Agora eu tô carregado Que isso, tô catando as arminhas aqui com os caras aqui Fodas, né? Será que eu vou tomar conta dessa boca aqui, irmão?